Pesquisadores encontraram obras de arte muito antigas, da Idade da Pedra, com pegadas de humanos e também de animais. Os detalhes desses trabalhos são tão incríveis que permitem identificar idade, gênero e muito mais sobre os donos dessas pegadas, por assim dizer. Vamos conferir. Nas montanhas de Doronavas, na Namíbia, na África, foram encontradas mais de 500 artes rupestres com pegadas esculpidas em rochas. Artes tão detalhadas que deixaram os pesquisadores surpresos. Foram identificadas pegadas de animais e de humanos com a ajuda de três indígenas locais especialistas em rastreamento. No total, 513 pegadas, todas esculpidas há milhares de anos durante a Idade da Pedra. Ao todo, eram 345 pegadas de quadrúpedes, incluindo animais como girafas, gazelas, gatos selvagens, búfalos e cheetahs. Outras 62 eram de pássaros, com as 106 restantes sendo de seres humanos, apenas 15 pegadas sendo de pessoas adultas. Os detalhes das artes permitiram até identificar quantos eram homens e quantas eram mulheres, se eram pé direito ou pé esquerdo e por aí vai. Inclusive, para os pesquisadores, a distinção entre pé direito e pé esquerdo poderia ter um significado especial para a comunidade da Idade da Pedra que produziu essas artes. E os astronautas que ficaram, digamos, presos na Estação Espacial Internacional, é meio preso mesmo, porque não tem como fugir de lá. Eles ficaram lá pelo dobro do tempo previsto e estão perto de voltar para casa, finalmente. A Rússia lançou hoje para o laboratório a nova tripulação que já atracou no complexo após realizar uma viagem realmente rápida para lá. Vamos ver. A missão Soyuz MS-24 foi lançada com sucesso pela Rússia nesta sexta-feira. Ela levou à Estação Espacial Internacional os cosmonautas russos Oleg Kononenko e Nikolai Shubi, além da astronauta da NASA Laurel O'Hara, em mais um acordo de troca de assentos entre Rússia e Estados Unidos. A tripulação realizou uma das viagens mais rápidas ao laboratório orbital, atracando no complexo às 15 horas e 53 minutos pelo horário de Brasília, cerca de aproximadamente 4 horas depois do lançamento. Com isso, tudo indica que os astronautas que ficaram presos na Estação Espacial Internacional pelo dobro de tempo previsto para a missão, finalmente vão poder voltar para casa. Frank Rubio, da NASA, e os cosmonautas Sergei Prokopiev e Dmitry Ptelin, da Roscosmos, tripulantes da missão Soyuz MS-22, ficaram retidos no laboratório orbital após um intenso vazamento de líquido de refrigeração ter sido identificado na espaçonave no ano passado. Com a missão Soyuz MS-24 chegando à estação, eles poderão voltar com a espaçonave Soyuz MS-23 em uma viagem programada para o dia 27 de setembro. Em olhardigital.com.br, você encontra o histórico desses trabalhos de resgate, detalhes sobre a missão enviada agora pelos russos, informações de recorde de tempo no espaço batido pelo astronauta Frank Rubio e muito mais. Vale a pena conferir. Vale a pena conferir.